Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa primeira palestra da nossa quinta edição da Expo Ciência DHR 2020, pelo Estadual de Ciência do Estado do Acre. A nossa primeira palestra vai ser com o professor Foster, com o tema Por que aprender sobre mudanças ambientais globais no ensino médio? Professor Foster Brown, Ivey Foster Brown, é professor da Universidade Federal do Acre, é cientista do Woodswell, possui mestrado e doutorado pela Universidade de Northwestern, Estados Unidos, e tem muito a colaborar sobre essa temática tão importante a nível global com essa breve discussão. Espero que todos ouçam com bastante atenção, são conhecimentos extremamente importantes para o nosso dia a dia, e as reflexões que serão tragas, certamente elas irão colaborar com o nosso enriquecimento enquanto cidadão, que penso que é o mais importante, um cidadão consciente com o nosso meio ambiente e com a nossa sociedade. Então, passo a palavra agora ao professor Foster, seja muito bem-vindo, de antemão já agradecemos a sua participação. É uma honra para a nossa Feira de Ciências tê-lo como um colaborador. Seja muito bem-vindo, passo a palavra para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço a você e os organizadores desse evento, que é extremamente importante. Eu estou honrado para ser aqui com vocês e com os jovens. Eu tenho três netos e vai ter a minha idade, aproximadamente, de 2080. E imagine que várias pessoas que estão assistindo são jovens aqui também. Então, nós vamos falar sobre o futuro, em parte dos problemas do futuro, mas também das soluções. E as soluções passam e a mãos de vocês, em grande parte. A nossa geração tem nossa responsabilidade de corrigir nossos erros, mas também ajudar vocês a se preparar para os desafios que vêm. Então, deixe-me começar a apresentação. Jair, está visível? Então, peço desculpas. Desce. Consegue ver, Jair? Sim, está visível. Ok. Então, vamos olhar um pouco o porquê aprender sobre essa coisa que se chama mudanças ambientais globais. E colocando isso no ensino médio. Tem uma resposta muito simples para aprender como cuidar de nossa casa. Você está vendo uma imagem de ontem, de manhã. E essas imagens são disponíveis para todos os alunos do ensino médio. E aqui o site. E quem quiser copiar essa apresentação, pode fazer para aproveitar e acessar essas informações que eu estou apresentando. Mas o que significa cuidar da nossa casa? Primeiro, precisamos aprender sobre a Terra. Especialmente os processos que estão relacionados à biosfera. Segundo, nós precisamos entender as ligações entre as atividades humanas e a Terra. E terceiro, desenvolver ações que alteram as tendências e que mantêm a Terra funcionando bem. Porque, afinal de contas, é a nossa casa. E começando, é o nosso quintal. Em outras palavras, a gente pode pensar no aspecto do global, mas temos que agir e cuidar do nosso quintal. Você vai ver uma série de fotos no fundo. Esses são links que você pode acessar em termos de informações para qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Então, aprender sobre a Terra, vamos lá para envolver a biosfera. Precisamos usar conceitos de química, conceitos de física, de matemática, de geografia, de biologia e ecologia, para poder entender como a Terra funciona, especialmente na nossa biosfera. Segundo, nós precisamos fazer as ligações entre a atividade humana e a Terra. Em outras palavras, o que estamos fazendo e como estamos sendo afetados. Envolve ciências humanas, ciências sociais, história, especialmente, educação ambiental e geografia. Coisas que nós temos no programa do ensino médio, mas pode ser orientado para responder às questões que nós enfrentamos em mudanças ambientais globais. O terceiro, que, de certa maneira, é mais importante, porque isso não é tão comum nos programas. Desenvolver ações que alteram tendências a manter a floresta, a Terra funcionando. Envolve cidadania, envolve educação ambiental, história, e as ciências sociais, mas, principalmente, aprender como implementar projetos e soluções. Porque isso, a sociedade está precisando do que nós estamos precisando. Mas o que esses mudantes ambientais globais significam? Vamos começar com uma lição de uma mudança ambiental global que está acontecendo atualmente, a pandemia da COVID-19. Uma lição dessa pandemia é que algo que consideramos global tem impactos locais. E, principalmente, para você lembrar, ignorância e falta de ação apropriada mata. Mata mesmo. Para comparar, vamos usar a normalização, olhando por um milhão ou cem mil de uma população. Para comparar lugares como Assis, Brasil, com Rio Branco, pode ser menos casos em Assis, mas, proporcionalmente, pode ter um impacto maior. Então, vamos olhar Acre. Os óbitos cumulativos até algumas semanas atrás foram um pouco mais de 60, 50 mil. numa população de 890 mil pessoas, que é equivalente, quando está normalizado, a 740 pessoas por milhão. Então, para você, essa é a nossa realidade recente. Infelizmente, continua a pandemia. Vamos comparar com dois exemplos. Vietnã. Aqui é um gráfico que começa 27 de março e vai para 27 de setembro. E você viu que Vietnã não tinha mortes até julho. Começa até e a média deles, o total, perdão, cumulativa deles, é menos que um óbito por milhão. Quer dizer, vírgulas 35. Vamos para Uruguai. Ah, lembra que a Vietnã é mais pobre do que o Brasil, proporcionalmente? Uruguai é um pouco mais rico. Em comparação do Vietnã, parece que eles, puxa, tiveram 14 óbitos por milhão nesse mesmo período. Você vê o gráfico e tivemos que mudar a escala para colocar isso. Então, vamos comparar com o Brasil. No Brasil, temos 660 óbitos de COVID-19 por milhão. E você vê a diferença entre o Uruguai e o Vietnã e o Brasil. A diferença é enorme. Por quê? Envolve ignorância, envolve falta de ação. O que que eles sabem que a gente não sabe? Aqui você vê a situação das óbitos. É a creme um pouco mais alto do que a média do Brasil. Se tivéssemos usado e adaptado o que que o Uruguai usou, a gente teria poupado 135 mil vidas. Esse é o custo de não saber e não agir. Então, essa é a lição que a COVID está dando para nós. Então, mas, então, nós não sabemos, ninguém sabia, não, sabíamos. Existia conhecimento de como lidar com pandemias, mas não estava incorporado na sociedade. Por exemplo, desde 2010, tinha a Organização Pan-Americana de Saúde que publicou um guia para os municípios como lidar com pandemias. E traduzimos agora para português e serve para a situação atual e futuros e aqui, se pessoas querem aprender mais, aqui o link que vocês podem ler no série de 20 ferramentas para ajudar seus municípios a lidar com pandemias. Mas o que isso tem a ver com mudanças ambientais globais? Aí você está vendo inundação no Acre em 2015. primeiro você já viu conhecimento aplicado pode salvar a vida. E os perigos associados com possíveis mudanças ambientais globais são muito maiores do que uma pandemia. E não vai durar um ano, vai durar décadas, séculos. Então, por que aprender rápido? É essa razão. Porque a ignorância mata mais do que a fome. Ok. Voltando ao que são mudanças ambientais globais, de maneira simples é o que está acontecendo com a nossa casa, a Terra, seja natural ou seja por atividade humana. Aqui uma definição mais formal. Esse vem da Organização Geofísica Americana, União Geofísica Americana. Mudanças ambientais globais abordam perturbações químicas, biológicas, geológicas e figuras da superfície, oceano, ciclo hidrológico da Terra, com atenção especial às causas de tempo de décadas a séculos, a perturbações causadas por humanos e seus impactos na sociedade. A pandemia é uma perturbação biológica que está tendo impactos enormes na sociedade. Mudança climática também uma mudança ambiental global. Aqui alguns conceitos chaves para você pode usar e que vem da física e química. Olhando a biosfera, biologia, nós temos a lei de conservação de massa. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lei de conservação de energia, não existe almoço grátis, energia tem que ver de um lugar. Tudo é interligado, está interligado. E paradigmas, modelos de realidade são importantes e você precisa usar criatividade e também vocês têm que desenvolver esse tecismo científico para analisar o que está acontecendo com o nosso planeta. Primeira coisa é geometria e destino. Você precisa pensar em três dimensões e não somente duas. O problema de mapas que são em duas dimensões tem distorções inevitáveis. Uma terra redonda e colocar em duas dimensões tem que fazer distorções. Olha a Greenlandia, enorme. olha como parece com América do Sul. Parece maior do que toda América do Sul, do qual o Brasil faz parte. Mas quando você compara e colocar a superposição dos tamanhos reais, Greenlandia é menos que metade da área do Brasil. Então nós temos que entender que nós estamos com distorções, por isso o importante é esteticismo para pensar será que isso é verdade? Então vamos olhar uma outra coisa no aspecto porque tanta preocupação sobre os trópicos ligados com o clima e porque a terra é redonda. Se você não acreditar, não usa celulares, não usa antenas parabólicas porque eles dependem dos satélites que precisam de uma terra redonda. Se você usa carona do Uber ou pede e food, eles estão usando GPS. O GPS também precisa de uma terra redonda. Então há outra razão que geometria entra na discussão. Onde eu nasci nos Estados Unidos e, aliás, eu estou muito feliz ter a bebida água do Rio Acre em 1992 para ficar um ano e eu fiquei aqui 28 anos. Naquela época, quando eu estava no norte, o sol ao meio dia nunca foi em cima da cabeça, sempre foi perto do horizonte. Chegando no trópico, você tem o sol diretamente em cima da cabeça, consequentemente muito mais calor do sol batendo no chão, sendo absorvido e redistribuído. Então a circulação do ar, dos oceanos, faz a redistribuição dessa energia que vem nas áreas trópicas para o resto. E como esse está sendo modificado, afeta o planeta inteiro. Outra coisa para lembrar, a gente tem tanta concentração na Terra, mas, na verdade, olhando de espaço, o melhor nome seria a água, porque 70% da superfície do nosso planeta é coberta de oceanos. E aqui, onde coisas acontecem, em termos de calor e clima. É uma razão porque a gente se preocupa com el nínios, ou la nínia, ou a temperatura oceano atlântico, porque esses fatores dominam muitos desses processos que acontecem no planeta. Só para você ter uma ideia, usando a imagem do Google, e mesmo assim tem uma certa distorção, porque se coloca no plano, você olha, o total dos oceanos, 360 milhões de quilômetros quadrados. África, que é grande, tem menos que um décimo disso. América do Sul, 5%. Na parte da hemisféria norte, aí tem muita terra relativamente. Quando olhar a hemisféria sul, é basicamente gelo e oceano. Em cima dessa terra, nós temos um filme muito fino, só alguns quilômetros de apessura, que dado que nós estamos falando na circunferência, quase 40 mil quilômetros, e muito pouca coisa. E essa vida, porém, faz tudo a diferença. Essa biosfera tem uma idade de mais de 3 bilhões de anos. E está a reciclagem constante. Lembra a lei de conservação de massa? Então, estamos reciclando. Vocês têm dentro de vocês carbono que estava no dinossauro, tem água dentro de vocês que estava no oceano Ártico, ou em glaciais na Antártica, mas lá no passado, agora chegou perto de você e você incorporou. Então, vocês fazem parte da biosfera e fazem parte desses ciclos dos alimentos. A fonte de quase toda essa energia vem do sol. E, quando a gente respiramos, estamos respirando resultados dessa biosfera durante milhões de anos. Vamos fazer um experimento, só para vocês sentirem um pouco essa ligação. Então, vamos segurar para 30 segundos sua respiração. Ok? Começando agora. 10 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 30 segundos. Agora, aprecie a biosfera. Você sentia o que seria sem essa biosfera? Ok. Para entender a biosfera, também precisamos botar mais uma dimensão, não é só três dimensões. Tem um quarto de dimensão. Tem tempo. então, imagina uma fita de 4,6 metros de comprimento. Vamos usar isso para a história da vida. Nesse caso, cada metro é um bilhão de anos. Cada milímetro, um milhão de anos. e a vida começou em 3 metros, mais ou menos. Aí, mas quando chegar no último pátio, os 6 centímetros no fim, nós tivemos pior mudança de clima que nós tivemos nesse planeta, quando um astróide bateu nessa terra. Um dia antes, os inossauros estavam muito felizes, andando, o dia seguinte iniciou a era cenazóica. Nós vamos falar um pouco dos últimos 22,3 centímetros, 23 milímetros, que iniciou o mioceno. O último 5 milímetros iniciou o pleoceno. O pleoceno começou a 2,5. e uma coisa mais fina do que o tamanho do seu cabelo foi 10 mil anos, com o início do holoceno e quando as civilizações humanas começaram nesse planeta. Então, olhando de outra perspectiva, o último 65 milímetros é cenazóico e esses são os quatro que nós acabamos de falar nas épocas. O que aconteceu com a temperatura esses 65 mil anos? Foi mais ou menos baixando. Esses são dados que vêm e você vai ver um monte de referências. Não confie em mim. Vai atrás das referências e vê se essas referências estão dizendo o que eu estou interpretando. Essa faz parte de desenvolver a sua capacidade como cético científico. Vamos olhar os últimos 5 milhões 65 milímetros quando entro no plioceno. O plioceno 5,5 milhões 2,5 milhões de anos atrás entro no plioceno. Vamos olhar o último 800 mil anos onde nós temos dados que vêm da Antártica não só de temperatura como você está vendo aqui que é uma assinatura baseada em isótopos mas também bolhas de ar no gás e a gente começa a ver modificações até de CO2 na atmosfera. E você vê que os últimos 800 mil anos muita variabilidade. Os últimos 200 mil anos ser humano Homo sapiens entrou na cena. Olha como estava variando alto, baixo alto, baixo temperatura não foi muito estável. Então vamos olhar o último 20 mil anos e tivemos um período muito baixo glacial e foi mudando muito rapidamente até 12 mil 10 mil anos atrás e aí começava a ser constante. Então a terra sempre tinha mudanças climáticas e mudanças bem abruptas especialmente os últimos 800 mil anos. Mas esses 10 mil anos foram em período de estabilidade relativa. E nós temos nessa questão também então estamos nesse perdão período da civilização precisava mais ou menos um clima constante para desenvolver. Nós não tivemos civilizações antes desse período quando as coisas estavam mudando bem rapidamente. Dualidade conflitante a biosfera é frágil sim a biosfera poderosa também sim estamos no processo de sexta extinção das espécies não vou entrar em detalhe mas você vai sentir um pouco com os dados que vou te mostrar mas também estamos com pandemias onde a biosfera está dando troca na gente somos globalizados sim você já sentiu a respiração e você faz parte desse ciclo e cada copo de água você está ligado com ciclo global hidrológico de água e covid-19 é globalizado nós somos todos da mesma espécie todos nós somos suscetíveis a essa pandemia aqui publicação de inglês desculpa não se preocupa com o inglês olha do lado esquerdo você vê a preocupação dos limites planetários que estamos chegando nos limites de várias coisas integridade da biosfera mudança climática mudança do sistema da terra uso da água doce fluxo biogeoquímicos arsificação dos oceanos eros novas entidades sendo criadas nessa palestra só vamos tocar esses dois aqui mas tem muita coisa acontecendo e tem razão porque está acontecendo eu fui concebido em 1950 eu nasci em 1951 então o que que eu vou apresentar para você aconteceu durante minha vida é uma grande aceleração então você olha nesses gráficos de população a PIB real a população urbana etc depois 1950 a subida tem sido muito abrupta e não tem sinais dele vai nivelando ele continua subindo e essa faz parte do seu futuro você tem que lidar com essas tendências e você vê população aumentando energia consumo de energia água transporte uso duplo etc essas são tendências socioeconômicas tendência do sistema da terra concentração de gás carbônico óxido nitroso e metano três gases de efeito estufa também está acelerando aumentando perde florestas tropicais temperatura acidificação etc estamos no meio de várias mudanças que estão acelerando durante o tempo da minha vida eu tenho 69 anos só para te dar uma ideia biosfera poderosa sim olha floresta tropical olha o mar olha biomassa vamos pensar biomassa como indicador da importância desses componentes de biosfera você vê que terrestre apesar de ser uma área pequena relativamente pequena tem maior parte de biomassa terrestre que é 470 gigatoneladas de carbono parte marinha muito menor e tem coisas abaixo da superfície no fundo bactéria etc que também não é pouco na casa terrestre os produtores quer dizer plantas são muito maiores do que que consomem mas na área marinha a fitoplancton são muito mais muito pequeno e os consumidores como peces são muito mais ok olhando o gráfico o primeiro esse diagrama que mostra que a maior parte associada isso no plantas animais são pequenos e esses animais tem seres humanos 0.06 gigatoneladas de carbono olha bactéria 70 gigatoneladas olha vírus 0.2 então vamos comparar com os seres humanos olha aqui bactéria relação mais que mil vezes mais bactéria no planeta do que biomassa dos seres humanos e a bactéria faz que o planeta funcionar eles fazem a reciclagem que nós temos nesse planeta essencial para funcionar olha que situação do vírus a gente está preocupado com o vírus tem mais que três vezes a biomassa do vírus do que a biomassa da humanidade tá então a grande grande maioria dessas não tem efeito na gente e são essenciais também para ciclagem para processamento para funcionamento biosfera mas também a biosfera é frágil olha essa transformação que aconteceu nessa imagem de uma floresta para uma área que vai ser pasto degradado com o tempo por causa da topografia olha mamíferos terrestres antes da atividade humana nós temos indicação que reduziu a atividade humana reduziu pelas sete vezes a concentração cinco vezes mamíferos marinos ou colocando outro lado estamos quase dez vezes mais seres humanos temos biomassa que todos os antres de águas onças leões elefantes no mundo e nosso gado e porcos são mais do que dez vezes do que outro biomassa nós transformamos o planeta estamos transformando o planeta e rapidamente e uma espécie está dez vezes do que todos os mamíferos salvagens em um prato cheio para pandemias no processo o que aconteceu com florestas foi reduzido pela metade e resultado da redução da biomassa em emissões de CO2 para a atmosfera então vamos a gente já viu que a integridade da biosfera está com problemas vamos olhar mudança ambiental global do clima clima o que que se espera de temperatura chuva e vento em um parte do planeta durante um tempo tá mudança climática como já estava falando sobre quando falamos sobre idade é natural muito natural natural não significa bom humanidade está fazendo sua contribuição eu vou tocar um pouco nisso mas de fato é muito importante você ler muito mais sobre esse assunto agora uma pergunta para vocês vocês preferem morrer em um evento natural ou mordida de jararaca ou um evento antropogênico acidente de carro por favor levanta a mão se você prefere jararaca ah ok quantos preferem acidentificado alguns dizem que é mais rápido tá ok de tal preferir não morrer tá então o que que nós podemos fazer para evitar desastres climáticos seja natural seja antropogênico isso para outras palestras não dá tempo entrar nisso eu trabalho com defesa civil em algumas áreas mas essa discussão se é natural o quanto é natural o quanto é antropogênico você pode morrer de qualquer maneira se você não toma a atitude é usar conhecimento que nós temos para desenvolver mais resiliência na sociedade mas falamos como foi muito forte as mudanças ambientais climáticas antes da civilização humana antes de 10 mil mas é conceito relativo também temos mudanças climáticas ou variabilidade nesses 10 mil anos lembra da morida de jararaca o estudo chegou à conclusão que megalínios que acontecem entre 300 e 500 anos naturalmente pode ter destruído civilizações indígenas na Amazônia imagine uma seca severa durando vários anos não simplesmente de um ano e você tem uma ideia do que pode acontecer ou não o que já aconteceu no passado e se aconteceu no passado vai acontecer no futuro temos indicações das esmeras a uníneos mais recentes talvez não tão severas mas de 1789 e 1793 aparentemente afetou as condições para a revolução francesa então esses eventos afetam a sociedade a civilização naturalmente nós tivemos um ninho forte de 1925 e 1926 com uma seca que durou vários meses além do que normal naturalmente agora junta uma seca como 1925 e 1926 com os incêndios que a gente está tendo atualmente se combinar as duas coisas nós vamos perder grandes partes das florestas do Acre naturalmente e com influência dos seres humanos a menos que a gente aprende como controlar fogo já temos essa história de mudanças é preocupante e a gente tem que se preparar para isso e adaptar para as esnaturais mas também vamos olhar influência humana será que o planeta está esquecendo? eu já li em facebook meu texto favorito da ciência que é uma mentira mas vamos usar o certificismo científico olhar os dados e olhar as fontes vamos concentrar a temperatura na água temperaturas tem várias se você anda descalço meio dia acima do asfalto você está sentindo uma temperatura nos pés nos suspens e que você sente no rosto mas vamos usar o que normalmente a gente considera calor a ser de 2 metros a variação pode ser desde o mais grau durante o dia então quando a pessoa fala de 1 grau na média por década isso é inconsequente não tem nada importante ou tem vamos olhar a temperatura do planeta medida em várias estações meteorológicas feito pelo NOAA lá nos Estados Unidos e para o período de janeiro a agosto de todos estes anos nós estamos agora sem o El Nino o segundo mais alto nessa sequência mas pode ser que você não confie no NOAA ou pensar isso é global vamos olhar a América do Sul e a América do Sul também segundo mais quente 1998 foi alto mas não tão alto quanto estamos tendo hoje em dia e 2016 foi o mais alto de todos japoneses encontraram as mesmas coisas mas eles estavam usando estações meteorológicas será que tinha um viêncio algum problema ali então vamos usar satélites mas essa só serve desde 1978 nós encontramos a mesma tendência temperatura está aumentando na troposfera quer dizer independente do lugar que a gente está procurando e quando nós olhamos a Amazônia nós temos picos tal 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 os picos estão associados com o El Nino normalmente não esquece esse ano não tem El Nino ainda está quente no mundo e desde década de 70 temos uma subida então sobe desce mas quando desce não volta mais baixo volta uma coisa assim então tendência é subindo se quiser sentir olha tivemos nos últimos dias aqui tivemos a média de temperatura nos últimos 11 dias quase 30 graus com valores chegando até 35 38 38 graus aqui no Acre com picos estamos sentindo que coisas e se continuar essa tendência isso vai virar o novo normal para a gente então nós temos os sinais que as coisas estão intensificando em termos de clima séculos severos que era para ser uma vez por século aconteceu em 2005 2010 2016 e cada um mais extenso do que o outro na Amazônia tivemos inundações record 2012 2015 aqui no bacia do rio Acre 2014 no rio Madeira quase colapso de abastecimento no Acre no Acre e meio milhão de hectares de florestas queimadas desde 2005 mas se quer dizer olha a distância entre Cruzeiro e Rio Branco cerca de 600 quilômetros menos que isso 560 quilômetros entre Rio Branco e Calcaia um jaleia glacial nos Andes em cima de 5 mil quilômetros olha o que aconteceu desde 1978 retrocendo esse glacial e está acelerando o processo nos últimos anos o que que comunidades rurais estão observando aqui em 2009 antes da séria 2010 nós conversamos com o grupo Xananaua e perguntaram para eles antes de começar o workshop sobre clima vocês estão observando alguma coisa mudando se for o que que é e é o que que eles colocaram muito calor rios e garapês lagos secando muito seca prejudicando plantações isso traduz em fome ar poluído água poluída grande queimada desmatamento fome comparação do ano seguinte de castaneiras seringueiros essas são pessoas castanheiros de pando temperatura aumentando seca doenças chuvas intensas com ventos lideranças indígenas em Puerto Maldonado já baixa produção de castanha frutos silvestres água de taboca baixando baixos níveis água mais calor menos chuvas mais ventos do que antes friagens diferentes baixa produção de culturas diminuição de pestes sapos falta de população de fome ele estava notando isso faz 10 anos já isso foi 2010 visitando a família seringueiro que eu conheci de Porungaba desde 1991 o jovem naquela agora pai de família Chico Melo disse agora a floresta se não receber chuva pega fogo em 4 semanas isso não aconteceu no passado nós temos artigos científicos que mostra a mesma coisa temperatura mais elevada as áreas desmatar Mato Grosso menos chuvas em Rondônia nós temos indicações que o período seco está aumentando aqui no sul da Amazônia isso fica mais estresse hídrico para as florestas como eu falei o exemplo das secas agora você pode ver a sua distribuição 2005 2010 e um paradoxo que parece as chuvas estão intensificando só que estão em menos tempo aqui em 2014 inundação no Rio Madeira afetou o transporte aqui no Acre 90% olha esse é o BR364 eu não acreditava essas fotos até eu fui lá para ajudar como rádio amador na comunicação essa é você está vendo a estrada BR o lado água e onde os bombeiros tinham que ir para ajudar a transportar os caminhões para cá voltou com a gasolina tivemos comprada no Peru o ano seguinte inundação histórica na bacia do Rio Acre não faça o que esse cara está fazendo porque ele está mostrando que a luz está acesa na caixa só em Rio Branco o custo daquela inundação foi entre 200 e 600 milhões de reais estamos empobrecendo com esses eventos e temos estudos científicos que mostram que as coisas estão ficando mais intensas se discordar seja cético analisa esses dados procura onde os dados que refutam esses dados que estou mostrando porque se não nós temos um problemão que nós precisamos lidar que pode explicar essas mudanças pode ser que é as medidas só que nós usamos várias medidas para mostrar que todos concordam pode ser oscilações naturais nos oceanos a gente já viu que os oceanos tem um papel dominante no clima possível mas não temos indicações muito fortes que as oscilações estão acontecendo agora desmatamento local pode afetar o clima sim pode ser e também mudanças na composição da atmosfera mais especificamente em CO2 vamos olhar isso com mais detalhe para poder entender essa é a possibilidade é um gás do traço então se mede partes por milhão mas é essencial sem esse gás nesse parte por milhão você não teria arroz você não teria boi porque eles dependem de fotossíntese se fotossíntese usa CO2 também um gás de efeito estufa senão esse seria um bolo de gelo tá então se um pouco é bom mas seria melhor vamos voltar para a época de mioceno ou parte inicial senosênica quando a temperatura do planeta foi bem mais alta mas não se pensa tomar sal se um pouco sal é bom muito sal é melhor come um quilo de sal e veja o que seria resultado por favor não faça isso ok provavelmente você ia morrer porque tem coisas em excesso que mata nós não sabemos o que vai acontecer e vou mostrar se aumenta agora mas estamos muito preocupados sobre as implicações olha a história recente quando eu me formei e vocês estão há alguns anos de formar na universidade vamos dizer 4, 5 anos a concentração CO2 na atmosfera na média foi 330 partes por milhão primeira visita no Acre 1986 o CO2 foi 346 as incêndios florestais que aconteceram em 2005 370 essa palestra agora é 412 você vê mudou 80 mais de 80 partes por milhão na minha vida adulta olhando esse no gráfico aqui lembra aquela temperatura 800 mil anos aqui é concentração de CO2 você vê esse tempo variou entre 180 e 300 tivemos áreas glaciais e interglaciais olha o período que eu estava referindo aquela área azul eu sou os valores Marcelo meu neto quando chega mais ou menos minha idade vai ser chega perto de 600 se continuar desse jeito aumentar 600 partes por milhão o dobro que estava nos últimos 800 mil anos vai ser a concentração de CO2 como se fosse o mioceno que foi vamos dizer 10 milhões de anos atrás essa é a velocidade de transformação que estamos fazendo com a atmosfera preocupação que podemos modificar a amplitude e a frequência de zel ninho você viu como a temperatura é uma função dos zel ninhos e que também podemos ter colapso da floresta amazônica colapso o que é isso nós sabemos que a floresta recebe recicla sua própria água vocês muitos vocês conhecem a ideia de rios voadores e você já viu que desde 2005 temos queimadas da floresta que já está acontecendo tá quer dizer é um processo de transformação então Acre é realmente onde o vento faz a curva a chuva vapor de arco vem dos oceanos atlânticos passa em cima da floresta do Pará Amazônia Rondônia Mato Grosso chega aqui por causa dos Andes vai para o sul e é da água lá nós temos indicação no período crítico que é a seca metade da chuva estão vendo de florestas que está a montante da gente quer dizer perto do oceano atlântico então o que acontece com as florestas lá nesse Amazônia Pará Rondônia e Mato Grosso pode afetar nossas chuvas aqui na época que é mais crítico que é o período seca que está prolongado se não aguentar nós vamos para condições de semana mas a transição não vai ser coisa boa vai precisar vai ter muitos incêndios florestais tá nós vamos passar pelo inferno nesse processo ok então normal não vai ser uma posição vai ser uma variação com o tempo isso vai dificultar a atividade agrícola abastecimento de cidade controle de incêndios nas próximas décadas e a qualidade de ar tá outra mudança ambiental 2005 a referência da Organização Mundial da Saúde não deve ter mais do que 25 microgramos por metro cúbico por dia na média no 22 de setembro tivemos valores entre 130 e 4 mil microgramos por metro cúbico por causa da fumaça olha esses problemas de doenças respiratórias cobrindo quase toda essa parte da Amazônia aulas em 2010 tinham que ser suspensos hoje em dia graças a Deus temos uma rede montada com a ajuda do Ministério Público e da Universidade Federal do Acre e você vê por exemplo é possível analisar uma área aqui em agosto e setembro em Assis por valores muito acima de 25 microgramos por metro cúbico significa estar tendo um impacto na saúde de pessoas e nós estamos vendo isso acontecendo mesmo esse ano a seca estamos em outubro e ainda temos problemas de fumaça copiado com isso dificultando essa situação é COVID-19 que impacta todo o corpo mas especialmente o sistema respiratório então além das pessoas infectadas tem as pessoas recuperando agora tem mais mais de 29 mil pessoas que testaram positivos então quem passou foi infectado está recuperando deve ser bem acima de 30 mil mas várias deles estão com sequelas e a fumaça está afetando só dar uma ideia esses últimos meses esses são os casos que nós tivemos uma coisa que isso pode aumentar a mortalidade e aqui foi um estudo que foi feito recentemente que indica que um pouco o aumento nos níveis pode aumentar muito a mortalidade e lembrando também que essa pandemia bota todos nós na tempestade mas não no mesmo barco tem grupos que estão sendo mais impactados pela fumaça e mais impactados pela covid por exemplo são os povos indígenas então está mostrando a fragilidade de fortalecer a sociedade mas também nossas desigualdades alguém está necessitando de negar ou entrar em pânico sobre mudanças ambientais globais com essa coisa bem negra bem negativa que coloquei querendo vamos esquecer disso ou entrar em pânico tendência não é destino podemos alterar essas tendências e essa é nossa segunda parte o que fazer primeira regra quando você está num buraco não continuar cavando buraco então você já viu a situação da água desmatamento vai fazer a situação mais complicada então temos que parar o desmatamento pronto tá segunda regra transforma conhecimento em ação exemplos que você pode fazer no ensino médio medir desmatamento no seu município determinar de onde vem fumaça medir o que estamos respirando de onde vem as chuvas para entender a nossa ligação com o resto da Amazônia por exemplo você pode acessar esse browser não precisa fazer download de imagens você pode olhar onde desmatamento está acontecendo no seu município e você pode medir o que está acontecendo só precisa de uma conexão via internet isso é uma revolução antigamente precisava um computador muito grande e um acesso à internet muito rápido para poder fazer essa análise agora você pode fazer essa análise do ensino médio quer entender de onde vem a fumaça olha Rio Branco e olha o que está acontecendo no box do Acre você pode analisar focos de calor e o próprio fumaça com imagens também acessível se você tem um browser o que estamos esperando hoje em dia graças a ajuda da colaboração entre o FAC e o Ministério Público tem sensores em quase todos os municípios do Acre em alguns casos vários sensores em cada município pode estudar o acesso é www.propera.com vocês podem acessar não só essa informação de concentrações mas a temperatura também e você vê os últimos dias por exemplo em Brasileia tem picos à noite a pessoa está sofrendo muito à noite e provavelmente isso está afetando vocês podem começar a fazer levantamento se você está numa escola em Meptasolândia brasileira para ver quantas internações estão acontecendo no hospital quantas pessoas estão reclamando de problemas respiratórios vocês podem fazer essa pesquisa alunos peruanos estão interessados em fazer esse tipo de coisa eu estava visitando em 2018 e aqui um exemplo de um dos sensores esses sensores podem ser instalados nas próprias escolas por exemplo mas já tem dados que você pode trabalhar que é isso em português vai para sítio que o professor William de Mello montou o FAC Cruzeiro do Sul e aqui um acesso que você pode usar analisando a situação do ar que vocês estão respirando precisamos integrar isso e os alunos podem ajudar nesse processo de qualidade de ar programa de uso da terra como trabalhar a questão de queimar os incêndios e trabalhar na redução da desigualdade desses impactos vocês podem fazer isso só um exemplo de cinco e tem muito mais pode olhar por exemplo de onde vem as chuvas usando imagens do negócio 16 também disponível via browser ok pode apresentar para autoridades locais dizendo o que vocês vão fazer com esse problema e também vocês podem gerar publicidade sobre implicações do seu trabalho repassando para os outros agora vocês tem a mídia social como maneira de comunicar outras possibilidades de aprendizagem ação tem um programa aqui para reduzir o CO2 porque se a gente não reduz o CO2 nossos problemas são paliativos no longo prazo precisamos também reduzir aquela tendência que está subindo mas existem aqui um programa de fazer isso com 100 propostas é aqui está em inglês mas a gente está procurando agora a versão em português tem várias que dá para implementar localmente que vocês podem participar trabalhar analisando ver estudando as opções que podemos fazer que vai desde a dieta florestas tropicais educação planejamento várias coisas só podemos ver as listas várias opções tem um artigo que publicamos recentemente ações vêm repentamentos para evitar colapso da floresta aqui só na agricultura tem três sugestões reduzir a vulnerabilidade agrícola comunicar sistema de alerta vocês como alunos podem entrar nisso desenvolver cultivos resistentes a calor e seco indo para universidades vocês podem participar nisso campanhas para estimular uma cultura sem fogo pode fazer isso nas escolas pode fazer isso depois e restaurar florestas diversificar a produção agrícola e agroflorestal para fazer agriculturas mais resilientes você viu como está variando muito as agriculturas precisam ser mais resilientes e só nesse artigo tem mais 17 opções a cor do país que o que o Brasil concordou nessa que no setor vai cumprir o código florestal eliminar desmatamento ilegal até 2030 que dizem 10 anos e compensar quem tem direito de desmatar também para zerar até 2030 restaurar reflorestar 12 milhões de hectares de floresta vocês estão pensando em uma carreira essa é uma necessidade mas restaurar floresta não é trivial precisa muito estudo precisa muito pesquisadores precisa muito pessoas botando mal na massa e usando conhecimento tradicional também então a área de estado do Rio de Janeiro e Paraíba até 2000 então você pode estudar nos próprios municípios quais são as áreas disponíveis para reflorestamento precisamos não tem opção isso vai ajudar também restaurar em parte o ciclo hidrológico é possível sim olha a situação dessa que estava antes e como está o processo de reflorestamento pode trabalhar no conceito da Amazônia 4.0 onde tem desenvolvimento na base de conhecimento novos modelos de plano econômico pensa bem e quando eu cheguei no Brasil no Acre ninguém sabia o que é Facebook ou Google olha como eles dominam agora então coisas que seria uma piada na década de 90 são incrivelmente fortes como motores de economia porque não a Amazônia 4.0 então uma série de coisas inclusive estabelecer laboratórios criativos e escolas de negócios sustentáveis esses são possíveis mas precisamos trabalhar nisso você pode ajudar ver o que seria necessário no seu município implementar a Amazônia 4.0 conclusões a biosfera é frágil estamos perdendo estamos no meio de sexta extinção mas também é poderosa se não porque estamos dando essa palestra à distância por causa da Covid é mudança ambiental global está afetando essas mudanças de bem-estar humana para o planeta tudo está interligado isso significa se a gente consegue solucionar uma coisa vai começar a solucionar outras coisas nós precisamos ajustar novos normais que estão acontecendo e vocês como jovens se você incluir isso nos projetos você pode começar a mudar as tendências e guiar os barcos nas tempestades que vem então o que a sociedade espera nesse caso estou falando para os professores preparar solucionólogos e solucionólogas que são por natureza problemólogos porque tem que definir bem o problema e pessoas que dominam os quatro C's criatividade colaboração comunicação e pensamento crítico um sistema e estamos parte de um sistema que não prepara a próxima geração para sobreviver a um sistema falido então vamos preparar a próxima geração muito obrigado pela atenção estou aqui para ajudar na maneira que eu posso com respostas a perguntas e discussões posteriores foi bem esclarecedor foi apresentado certamente tanto eu quanto os alunos e os professores e a comunidade geral que está presente assistindo essa palestra e muitos se surpreenderam com os dados apresentados e foram de grande utilidade e de grande enriquecimento penso agora que cabe a cada um de nós decidir o que fazemos com as informações que a ciência nos traz e como cidadãos cabe a cada um de nós tomar as decisões mais sábias para o bem coletivo hoje certamente quando se trata em meio ambiente o mais sábio é que as nossas ações visem a sustentabilidade visem o bem coletivo eu agradeço em nome da da nossa feira estadual de ciências em nome da escola do Henrique Ruth a presença e a colaboração do professor Foster agradeço também a presença de todos os que prestigiaram esse momento pedi para que deixassem as perguntas aparentemente não tem perguntas deixo aberto para as considerações finais do professor Foster de antemão já agradeço a todos por esse momento em especial o nosso órgão financiador que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico que é o CNPq que apoia esse evento para que se torne viável e para que possamos levar a ciência para o nosso estado popularizar a ciência no nosso estado do Acre e principalmente com grandes autoridades desse campo como é a colaboração do doutor Foster muito obrigado e fique à vontade para fazer suas considerações finais antes de abrir tem uma pergunta professor o aluno Rian Sal fez o seguinte questionamento se nada for feito para acontecer esses desmatamentos qual vai ser o cenário daqui a 10 anos o tacho de desmatamento vamos dizer se chegamos a 10 mil quilômetros quadrados estou falando da Amazônia brasileira em 10 anos seria 100 mil quilômetros quadrados desmatados então vai continuar até a floresta mas de menos 100 mil a menos então essa é essa é uma parte da realidade e nós sabemos que é contra o caminho nesse período vai piorar a situação do clima que a gente está tendo hoje então ar desmatado esquenta muito mais do que ar de floresta então só se pessoas estão sofrendo agora com temperatura vai sofrer mais a Ana Beatriz fez a seguinte pergunta como educar a sociedade sobre os atuais problemas ambientais sendo que há negação dos mesmos por parte do governo primeiro você começa muitas vezes a gente olha uma coisa assim e a gente não consegue fazer nada não você consegue fazer muita coisa com pessoas do seu lado começa com as pessoas do seu lado trabalha puxa conversa analisa trabalha a tendência quando pessoas enfrentam uma coisa que não entende ou acha que não é possível mudar vai de um lado ou outro seja negar ah não é um problema isso é pessoas ganham dinheiro falando disso ou entram em pânico mas pessoas não aguentam pânico por muito tempo então a tendência é voltar para a negação se você coloca ou piora a situação ou faz alguma coisa para mudar dá a escolha para a pessoa mostrando que tem soluções mas precisa de envolvimento daquela pessoa em algum momento é o passo do caminho para a solução então não se não deixa o tamanho é se se sente impotente você pode modificar as coisas locais um exemplo na sua rua tem árvore que dá sombra a temperatura já é um problema vai ser nas áreas urbanas mais ainda arborização é uma questão ah não dá para plantar árvore não mas você pode chamar o prefeito dizendo precisamos um plano de arborizar as ruas porque o calor é infernal e vai ficar pior eu preciso andar na sombra então tem coisas pequenas que você pode fazer mas a ideia é de você entender que isso vai precisar todo mundo então parte disso é porque eu estou tão feliz aqui porque eu estou falando pessoas ensino médio e precisamos também trabalhar no ensino fundamental mas a coisa é não só ficar com conhecimento transformar o conhecimento em ação senão você só vai olhar desgraça desenvolvendo professor mais uma última pergunta o Halidson perguntou qual a relação que tem entre a biosfera e a biomassa em relação às mudanças ambientais globais ele perguntou qual a relação que existe entre a biosfera e a biomassa você pode falar ok você viu no gráfico que onde tem carbono essa foi medida em gigatoneladas um bilhão de toneladas de carbono grande grande parte está plantas terrestres esse carbono for liberado para a atmosfera vai aumentar muito a concentração do CO2 aumentar o gás carbono então desmatamento pensa bem as florestas são onde tem maior estoque de carbono ou então florestas tropicais tem coetáreo muito e são grandes especialmente no Brasil esse carbono se for desmatado queimado vai virar finalmente CO2 que vai aumentar o impacto de CO2 na atmosfera porque a gente já está liberando CO2 que vem de químicos combustíveis fósseis nós falamos que a biosfera tem bilhões de anos a biosfera também gerou o gasolina e o petróleo e o carvão essas foram de atividade de plantas de milhões dezenas até setenas milhões de anos atrás que acumularam e agora a gente está tirando e colocando na atmosfera de novo então as duas coisas usando o que a biosfera produzia milhões de anos atrás desmatamento também de florestas onde tem maior estoque de carbono da biosfera para aumentar CO2 na atmosfera não esquece 80 ppm aumentou na minha vida adulta isso é um quarto do que existia naquela época só na minha vida adulta não toda minha vida mas minha vida adulta o CO2 aumentou a 25% e está acelerando não está reduzindo então na vida nos próximos 60 anos que para muitos de vocês e dentro da vida de vocês você vai entrar na miocena em termos de concentração do CO2 vai levar séculos para chegar à temperatura sim mas as concentrações a gente chega logo e o sistema leva tempo para chegar lá então vocês vão estar no planeta com mudanças podemos modificar isso então desmatamento está na responsabilidade aqui nós temos a responsabilidade morando aqui nessa parte do que alguém na Sibéria Sibéria tem problemas seus próprios problemas pessoas lá vão precisar resolver emissão de gás carbônico para países industrializados eles têm que resolver nós temos que resolver nosso problema aqui que é desmatamento e não só o carbono para a situação global mas são bombas de água uma árvore é uma bomba de água que ajuda a manter o ciclo de água então estamos cavando um buraco cada vez mais fundo professor o senhor quer deixar uma uma mensagem para os nossos jovens como considerações finais a respeito das mudanças ambientais globais o que podemos fazer qual a postura do cidadão frente a essa problemática em poucas palavras se pode nos falar ok se vocês acham vocês podem se vocês acham que não podem vocês não podem essa é uma que vem de Virgílio mais do que dois mil anos atrás já uma uma verdade um exemplo é Greta Thunberg ela sozinho três anos atrás foi ficando na frente do parlamento sueco com protestos sobre mudanças climáticas sozinho individual um ano depois tinha um milhão de alunos nas escolas fazendo protestos só faltava alguém tomar iniciativa vocês tem mais poder do que vocês podem imaginar se por favor aproveite o poder que vocês tem não só para vocês mas para seus netos para gerações que vêm depois de vocês estou muito feliz com essa oportunidade boa sorte nessa aventura nas próximas décadas pessoas muito muito obrigado professor forte excelente palestra nossos parabéns foi muito gratificante sua colaboração certamente a mensagem ela foi dada e será recebida e repercutida nos próximos dias meses e anos de forma positiva em nossa comunidade com nossos futuros pesquisadores e cientistas nossos agradecimentos encerramos por aqui a nossa transmissão ao vivo agradecimentos a todos os participantes também obrigado sua iniciativa é muito importante obrigado obrigado tchau